Vamos falar de coisa prática hoje? Você que acompanhou a jornada mulher e você deve ter percebido que a gente vem falando sobre aspectos relacionados a mulher no ambiente de trabalho. Se você tá achando tudo incrível, tudo mara, que todo mundo é tratado com respeito, que as mulheres estão em pé de igualdade no ambiente de trabalho, você vem ver essas lições pra você garantir que você realmente tá sendo aquela pessoa fofa no trabalho, aquela pessoa que tá pensando na igualdade. Vamos ver o que é que você não pode fazer a partir de hoje e de sempre. É preciso, evidentemente, dizer que não tem nenhum problema em você ser secretário ou você ser a pessoa que traz o café. O problema é quando as pessoas estão tão acostumadas que as mulheres sejam exclusivamente as secretárias e as pessoas que trazem o café, que elas simplesmente ignoram a sua presença e acham que você é apenas aquela pessoa que vai fazer isso. E aquele grupo todo de homens que tá ali ignora a sua presença e não permite que você conduza a reunião ou traga as suas ideias ou, a princípio, tem uma dificuldade de entender que você é a pessoa que vai fazer aquilo. Então, meu amigo, minha amiga, preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Ser chamada de menina ou boa menina é muito comum. Em especial com aqueles chefes que têm um jeitão meio paternalista, que acham que estão ali pra salvar a vida de todo o planeta. Inclusive, você mulher. E aí, quando vão dizer que você fez um bom trabalho, dizem que você foi uma boa menina. Que gracinha, não é mesmo? Estudou, se esforçou, se dedicou. E é isso que você tá ouvindo. Se você homem não é uma criança e não deve ser chamada de bom menino, você mulher também não é criança e não deve ser chamada de boa menina. Essa é clássica, né? Você fica nervosa numa reunião e o pessoal pode dizer pra você assim Ih, tá na TPM. Maravilhoso. Significa que você não pode sequer ter uma demonstração de insatisfação com o trabalho. Já descredenciam o que você tá dizendo, porque você tá supostamente na TPM. E dizer que tudo é TPM é, de novo, descaracterizar um trabalho que está sendo conduzido por uma mulher. Tamo de olho, hein? Tamo de olho em você que tá fazendo isso. Você tá lá na reunião, na escola, numa empresa, grande, média, pequena. Você diz uma coisa e as pessoas não tão dando muita pelota pra você. Muitas vezes as mulheres acabam tendo dificuldade em dizer nas reuniões o que pensam. E eu já disse isso aqui. Porque muitas vezes tem as suas ideias ignoradas. E afiliado à ideia do boa menina ou da menina, muitas vezes as ideias são ignoradas justamente por isso. Porque você, mulher, é considerada apenas uma menina. O vídeo de hoje é só pra te dar esses exemplos clássicos daquilo que acontece com uma mulher no ambiente de trabalho. Está mais do que na hora das empresas grandes, médias ou pequenas olharem pra esses aspectos, realizarem atividades de conscientização das equipes, treinamentos, palestras, ouçam as mulheres das suas equipes, prestem atenção em como as atitudes dos colegas de uma mesma equipe de trabalho estão sendo conduzidas e podem ser prejudiciais ao desenvolvimento da carreira de uma mulher. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar pra acompanhar o que a gente tem falado aqui sobre comunicação no ambiente de trabalho. Um beijinho pra você. Tchau, tchau!